A Polícia Civil deflagrou uma operação agora pela manhã em Concórdia. O Giovann Petri está chegando ao vivo com as primeiras informações sobre essa operação. Por favor, Giovann. Oi, Marta. Pois é, essa operação teve início agora de manhã cedo. Envolve as Polícias Civil de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. E é uma operação que é chamada de Integração, que tem o objetivo de coletar provas em desfavor de um grupo criminoso que age nos dois estados, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, responsável pelo furto, roubo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. Ou seja, pode estar relacionado quanto à troca ali do chassi, a numeração do chassi, até a identificação das placas externas dos carros. Outra informação, essa ação é fruto, então, dessas forças de segurança e outras informações referentes a esta operação. A gente traz logo mais no Balanço Geral aqui do Oeste de Santa Catarina, também de Santa Catarina, aqui do nosso estado, e também no ND Notícias, uma ação importante que envolve Polícia Civil dos dois estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária aqui do estado de Santa Catarina. Marta. Obrigada pelas informações.